A CIDADE NO BRASIL 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 O Naldinho Você ainda não me falou a sensação de tirar um punho Tirando Galera, aprenda ali Com o Naldinho Como é que se tira um punho Punho de bicicleta A bike dela é muito invocada Ela é rebaixada Tem alto-falantes Tem buzina Tem cela WG A bike dela é customizada E ele agora está fazendo Um tutorial de como tirar um punho Vamos lá E aí amigo, esse carro tem futuro? Tem futuro Tem futuro Tem futuro Tem futuro Tem futuro Por que você não está saindo? Você está metendo a chave de fenda Rapaz Papá fenda É o punho de aço Punho de lotes É o punho de osso Você não é brincadeira Você não é brincadeira não Naldinho Caça a linha agora Como se tirar um punho Finalmente ele tirou o ué De ali O que ocorre em casa? Punho 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 Vocês que não entendem Isso aí é um punho copo Aprendam galerinha Punho copo Punho copo Punho copo Fala ao pessoal do canal O que é esse punho Naldinho É o punho que Naldinho Hein Naldinho É o punho de Arion Oi Arion Pai ele vai ficar o dia todo nesse punho galera 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 Ele vai quebrar minha chave de fenda É Ele vai quebrar minha chave de fenda O Brasil da barriga O Brasil da barriga Feito Tchau Tchau Tchau